Até o Arão, André Aza, eu vou te falar, naquele time até eu entro em campo, consigo fazer gol, jogar bem. Bom dia, André Aza! Arão é craque, é barão. Arão ou barão? Barão também. Arão, barão, é tudo Flamengo, é tudo rubro-negro. Eu não. Bom dia. Tricolor. André Aza, claro que o assunto de hoje é os impactos, todos que aconteceram depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, a soltura do ex-presidente Lula e muitas dúvidas sobre o que virá, né André Aza? Barão, a fotografia não é bonita, né? Tem um retrato aí que me parece ruim, eu tenho falado muito aqui na coluna sobre uma depressão política profunda em que o Brasil se encontra e essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que também já tratei aqui, me parece correta, tecnicamente correta, ela tem aquele elemento de covardia que fez com que uma decisão que é de controle de constitucionalidade, portanto, deveria ser impessoal, é uma das razões de existência de uma corte constitucional, fazer o controle de constitucionalidade, mas devido à covardia ter permitido que a coisa se alongasse por tanto tempo, desde 2017, depois do que Lula foi preso, e esse julgamento das ADCs de todo raptado como se fosse um debate, um julgamento sobre o futuro diretamente do presidente Lula. É ruim, essa fulanização é óbvio que uma corte constitucional que se deixa fulanizar resulta em ira da população. É claro que essa ira tem sido muito bem instrumentalizada por projetos de poder, tem muita gente a quem interessa desqualificar o Supremo Tribunal Federal. Aí eu quero fazer um alerta aqui sobre os perigos, cada um faz o que quiser, mas sobre os perigos de se deixar instrumentalizar atacando individualmente ministros do Supremo, por pior que sejam, porque esse tipo de ataque individual ao ministro do Supremo é um ataque à instituição Supremo Tribunal Federal. E aí a gente entra naquele clichê, mas que é verdadeiro. Se está ruim com esse Supremo, imagine sem. E tem muita gente trabalhando por enfraquecer a Suprema Corte. Nós vimos no final de semana o povo de volta às ruas. Há um risco de implantação de cultura plebiscitária no Brasil, também tenho falado sobre isso aqui com grande frequência. Tribalismo. Vai todo mundo para a rua? As tribos vão se medir na rua? Quem está certo? Quem está errado? É claro que tem um componente democrático aí, vão dizer, o povo na rua é a democracia, mas o povo na rua toda semana também é país parado. O povo foi na rua, está pressionando o Congresso para votar a tal emenda constitucional que faria com que a gente pudesse ter prisão após condenação em segunda instância. Vejam, não importa a opinião de cada um e a ira de cada um e o ódio de cada um. Está dado aí que isso afronta uma cláusula pétrea. E mesmo que não, para mim é cláusula pétrea. Mesmo que não, mesmo que o debate estivesse aberto a esse respeito. E vamos lá. Está aberto. Vamos abrir, mobilizar o Congresso Federal para essa discussão. Emenda constitucional a respeito de condenação em segunda instância. Paralelamente, o ministro do Supremo, Dias Toffoli, também em seu voto covarde, sugerindo um caminho que seria outro de reforma do Código de Processo Penal, mudando o texto para autorizar a prisão após condenação em segunda instância. Também esta mudança a trombar com a Constituição Federal. Vejam para onde nós estamos encaminhando o debate público brasileiro. Para além da polarização, radicalizando a polarização, e interditando a agenda de reformas estruturais do Estado, que estão lá quicando no Congresso Federal. Que clima há com essa conflagração para que se enfrente os problemas do Brasil? Aqueles que podem reverter o desemprego tremendo. Nós vamos agora ficar discutindo permanentemente uma cláusula pétrea da Constituição? E aí temos, objetivamente, o Lula na rua. E o Lula na rua, Lula solto, não é Lula livre. Porque o ex-presidente Lula tem condenações contra si. Tem de se ver ainda com a justiça. Mas está solto. E a sua condição de condenado, mesmo quando estava preso, nunca foi um impendimento para que ele fizesse atividade política. Mesmo estando inelegível, Lula é um agente político muito importante. Está na rua. Saiu da cadeia com um discurso de guerra. Beligerante. Falou em Chile. Temos aí essa barbárie acontecendo na Bolívia. O clima é muito ruim. E é esse discurso beligerante do Lula um presente para o bolsonarismo. Como eu escrevi mais cedo, Lula livre é bolsonarismo também livre. Há um embate contratado aí, muito perigoso para o futuro do equilíbrio institucional no Brasil. Lula livre serve para o bolsonarismo dar uma espécie de ordem unida. União do pessoal. Mobilização do pessoal. Aquele discurso tribalista. Se você não fecha incondicionalmente comigo, Se você não me apoia incondicionalmente, Eles podem voltar. Os inimigos podem voltar. Veja o que aconteceu na Argentina. Veja o que está acontecendo na Venezuela também. Na Bolívia. Um ambiente ruim. E Lula sempre foi muito habilidoso em equilibrar vários pratos ao mesmo tempo. Ele pode radicalizar batendo na Lava Jato, Atacando o Sérgio Moro, Jogando para essa galera mais à esquerda, Ao mesmo tempo em que faça um movimento para o centro. Atacando, você falou sobre isso mais cedo, Usando a ideia de barbárie econômica da parte do Paulo Guedes. Falando em desequilíbrio econômico. Falando em injustiça contra os mais pobres. Em desigualdade. Radicaliza de um lado, Se move para o centro de outro, Usando a bandeira econômica. O Bolsonaro vai reagir. Não tenho dúvida de que esse silêncio Autorizou filhos e Sérgio Moro e General Heleno A ir para o embate contra Lula. Mas não tenho dúvida de que com o tempo À medida que Lula livre For tocando a sua agenda, Viajando pelo Nordeste, Fazendo política, Bolsonaro vai reagir. E nós teremos dado aí A polarização radicalizada Ideal para ambos os lados. Mas péssima para a agenda De que o Brasil precisa, Barão. É isso aí. Esse é o problema. O Brasil precisa de coisas Nesse momento tão longe Dessa briga partidária ideológica.